Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça designa juízo da Vara de Falências de São Paulo como responsável para decidir sobre execuções contra a aviação Itapemirim. O ministro Humberto Martins definiu que cabe à primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo decidir medidas urgentes de execuções contra a aviação Itapemirim pertencente ao grupo Itapemirim em recuperação judicial. O presidente do Superior Tribunal de Justiça também suspendeu os atos de execução promovidos por outro juízo contra a empresa. A aviação Itapemirim suscitou conflito de competência no STJ afirmando que teve recursos indevidamente bloqueados pelo juízo de direito do terceiro juizado especial cível de Belo Horizonte no curso de uma execução oriunda de uma ação de indenização. A empresa destacou que somente o juízo universal da falência poderia decidir sobre atos constritivos como o bloqueio determinado. O plano de recuperação judicial do grupo Itapemirim foi homologado pelo juízo da primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo em maio de 2019. Alegaram também que devido à grande queda no faturamento em decorrência da pandemia, o juízo da falência determinou em maio de 2020 a impossibilidade de qualquer constrição no patrimônio de todo o grupo em recuperação, incluindo receitas da aviação Itapemirim, determinação ratificada em momento posterior. O ministro Humberto Martins afirmou que a empresa tem razão em seus argumentos ao dizer que somente o juízo da falência poderia ter determinado qualquer tipo de constrição ou bloqueio de valores, de acordo com a legislação que trata de recuperação judicial, extrajudicial e falência. O ministro pontuou também que estão sujeitas a esse juízo quaisquer deliberações acerca da destinação dos valores relativos aos depósitos recursais feitos em reclamações trabalhistas, ainda que efetivados anteriormente à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação.